E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês, como vocês vêm acompanhando aí nos vídeos da barragem de atalho, estou aqui embaixo pessoal, do lado oposto da parede, primeiro vídeo que eu gravei para vocês foi lá em cima, mais ou menos, naquele local ali, eu iniciei o vídeo lá, mostrei os dois ângulos da barragem de porcos e barragem de atalho, aí é o paredão da barragem de atalho e finalizei o vídeo lá nas escadas, levei atualizações para vocês e desci até aqui para gravar mais esse vídeo aí para todos vocês que acompanham nosso trabalho, das cinco regiões do nosso querido Brasil, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, como vocês podem ver aqui pessoal, aqui é a adutora da barragem de atalho, ela se encontra fechada também, lembrando a vocês que essas imagens foram gravadas no domingão, no dia 15 de janeiro do ano de 2023, vou passar por aqui, faz bastante tempo pessoal, que eu não tinha gravado o vídeo para vocês desse local, vamos dar para vocês ver aqui ó, se encontra tudo fechado, ali é a caixa de registro e aqui é a passagem da adutora, antigamente quando aqui era o açude e atalho, que aqui antigamente ficou, no início era conhecido como açude e atalho, aqui era a válvula dele, que liberava água para riacho dos porcos, depois que fizeram o túnel lá, como a gente já falou para vocês, ele inicia lá em cima, naquele cavalete amarelo e a comporta dele é ali, as válvulas, aí aqui ficou como adutora, depois da reforma, né, para a passagem das águas da transposição, aqui como dá para vocês ver, a manilha, né, a saída das águas da adutora se encontra fechada e ali as válvulas, como lembrando para vocês, esse vídeo foi gravado no domingão, vou dar um zoom aqui na imagem, as válvulas se encontram ali 100% fechadas, como vocês estão vendo aí nas imagens e vou fazer novos comentários, pessoal, a gente que mora aqui na região e tem o conhecimento, não de tudo, mas de um pouco, que a gente tem o conhecimento, a gente tem o direito da gente de se expressar também, né, e de cobrar também, muitos de vocês que moram aí, distante, que vê, conhecem essas barrais através de nossos vídeos, vocês acham que a transposição está concluída, mas, em meu ponto de vista, não está concluída, pessoal, sempre eu comentei nos vídeos, que nessa transposição, principalmente aqui nos reservatórios próximos, que a gente convive, bem dizer, dia a dia, a gente vê aqui o movimento, e vocês também, que vivem distante, por exemplo, aquela peça que foi tirada desse local aqui, ali, vocês lembram, eu acredito que a memória de vocês também não é muito curta, né, ali foi retirada uma peça, e para vocês não ficarem com dúvida, vou deixar aí na tela direita desse vídeo, no dia que essa peça aí foi tirada, essa peça foi retirada daí para fazer, segundo as informações que a gente teve, uma manutenção, que essa peça foi retirada, após, o incidente lá da barragem de Jati, como vocês sabem, que lá na barragem de Jati, o incidente foi mês de agosto, no dia 21 de agosto, portanto, em janeiro do ano seguinte, do ano de 2021, foi retirada, essa peça, das válvulas aqui da barragem de Atalho, como vocês estão vendo aí na tela do vídeo, estou deixando aí para vocês não ficarem com dúvida, e essa peça foi retirada, e segundo as informações que a gente teve, que era para ela retornar em 45 dias, e hoje, vocês já estão vendo aí a data que a gente está, esse vídeo foi gravado no dia 15, de janeiro, né, está faltando aí aproximadamente aí 11, 12 dias, porque essa peça foi tirada no dia 26, foi dia 27, de janeiro do ano de 2021, e segundo as informações que a gente obteve, que era para voltar entre 45 dias, e até hoje não retornou, que fim levou essa peça pessoal? Ou essa peça não era necessária aí, que retiraram e não recolocaram? Como sempre falo para vocês, vocês que acham bom, ou que acham ruim, mas sempre eu falo para vocês, que na medida do possível, nosso trabalho é esse, é levar informações para vocês, informações corretas, para vocês não ficarem com dúvida, a gente mostrar a realidade, e o que acontece, aqui, né, é a gente compartilhar com vocês, porque essa peça foi retirada dali, e não retornou, que infelizmente após a retirada dessa peça, no dia 8 de fevereiro do ano de 2021, infelizmente teve aquela tragédia, que teve três vítimas fatais, como a gente no dia seguinte, esteve aqui, e gravou o vídeo, que foi um dia de um grande susto, que inclusive, nesse dia 8 de fevereiro, eu estive aqui também, mais cedo, gravei o vídeo, e quando eu saí daqui, no finalzinho do dia do expediente, teve essa tragédia, e teve essas três vítimas fatais, aqui na barragem de Atalho, aí como comentei para vocês, e vocês estão vendo aí ainda, na tela do vídeo, o lembrete, né, para vocês não ficarem com dúvida, a respeito, dessa peça que foi retirada, estou descendo aqui, para mostrar aqui um pouco, para vocês, dessa peça que foi retirada, então retiraram a peça, prometeram de retornar com essa peça, em 45 dias, e até o momento, não retornou, vamos ficar no aguardo aí, para ver, se ela retorna, porque, muitos de vocês, dizem que a transposição, está 100% concluída, por isso que eu sempre comento aí, respondo alguns comentários, que não está 100% concluída, pessoal, tem muito o que fazer ainda, energia elétrica, não está concluída, ali não tem energia elétrica, quando é para abrir essas válvulas ali, eles, acionam um gerador de energia, para abrir essas válvulas, para fechar, como sempre foi, a próxima barragem, barragem de porcos, da mesma forma, lá na estrutura de controle, de boi 2, da mesma forma, não tem energia elétrica, quer dizer, que tem muita coisinha ainda, para fazer, as águas, passaram, passaram, isso aí, a realidade é essa, as águas desceram, como a gente gravou, vários vídeos, mostrando para vocês, e acompanhando, as águas descendo, e avançando, até chegar a Paraíba, e Rio Grande do Norte, como sempre, a gente mostrou, para vocês, e mostra, se continuar descendo, a gente continua mostrando, mas sempre lembrando, que tem o que fazer ainda, essa obra, não está 100% concluída, e a verdade, a gente comenta, para vocês, quando a gente, ver que está, que estiver 100% concluída, a gente mostra, para vocês, aqui, a saída da audutora, como vocês, podem ver aqui, e a gente gravou, vários vídeos, para vocês, muito peixe, pulando aqui, quando estava descendo água, lindo de se ver, pessoal, e o vídeo, já está ficando, um pouco extenso, vou finalizando, esse vídeo, por aqui, vocês, fiquem todos com Deus, um abraço, bem apertado, para cada um de vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, curta um pouquinho, aí, dessas belas imagens, como vocês, podem ver aí, show demais mesmo, e aí, Tchau, tchau.